Fé até que se manifeste. Amém? Abre comigo em Mateus capítulo 16. Fé até que se manifeste. Eu vou pregar um pouco também sobre perseverança, né? Tem tudo a ver com perseverança. Fé até que se manifeste. Bonito poste. Glória a Deus. Mateus 16. Posso ler, gente? Versículo 13. Diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros Elias. E ainda outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão. Filho de Jonas. Porque isso não foi, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo, você Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Diga, ou glória. Glória a Deus. Esse texto aqui é um texto, gente, maravilhoso. É um texto fantástico da palavra de Deus. Eu sou apaixonado por esse texto. Diz muito para nós na nova aliança, né? Daquilo que nós temos em Deus. Agora presta atenção no primeiro ponto do que eu quero falar para você aqui nessa noite. Jesus aqui chega para os discípulos e pergunta para eles assim, ó. O que o povo aí fora está pensando de mim? O que o povo aí fora está ouvindo, está falando de quem eu sou? Né? Jesus poderia estar falando assim, ó. Será que o povo aqui... Olha só que revelação poderosa. Aí Jesus chegou aos discípulos e falava assim, uns falam que você é profeta, outros falam que você é lia, outros falam que você é isso, outros falam que você é aquilo. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Para vocês, quem eu sou? E aí está totalmente a revelação desse texto. Porque hoje em dia, a gente pode dizer que quando a gente conversa com as pessoas, elas dizem assim, ó. Ah, todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser feliz. Quem já ouviu falar sobre isso? Não, eu acho que, deixa eu aqui com a minha santinha, que está tudo certo. Não, não, eu gosto é da espírita. A espírita que faz aquilo, faz isso. Não, não, eu gosto é do budismo, do islamismo. Existem muitas religiões no mundo. E aqui Jesus chega para os discípulos e ele pergunta praticamente a mesma coisa. O que as pessoas estão pensando que eu sou? Eles estão pensando talvez que eu seja mais um profeta? Será que eles estão pensando que eu sou alguém que reencarnou Elias? O que as pessoas estão pensando? E nesse momento que ele fala isso, que os discípulos falam que as pessoas de fato estavam pensando que Jesus não era o cara. Era mais um, quem está aqui comigo? E aí ele pergunta, e vocês? E aí Pedro vem e dá no meio, tu és o Cristo. Uau! Quando Pedro fala aquilo, meu irmão, Jesus estufa o peito e diz, Pedro, eu preciso te falar uma coisa. Isso que você falou não foi carne, não foi homem nenhum que te disse, foi a própria revelação do céu para você. Você entendeu, você acertou, você acertou na mosca, Pedro. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Querido, para para pensar, para para pensar a atenção no que eu estou falando aqui para você. Presta atenção. O mundo tem muitas religiões. O mundo tem muitos achismos. Mas Pedro acertou em cheio o plano e a revelação de Deus. Jesus chegou a dizer assim, ó. Não, não foi nenhuma pessoa que falou isso. Foi a própria revelação de Deus para a humanidade que te revelou isso aqui. Sabe o que eu quero dizer, começar dizendo para você essa noite? Não é muitos caminhos que levam a Deus. Não é muitas religiões que te aproximam de Deus. O que te aproxima de Deus é Cristo. O que te aproxima de Deus é Jesus Cristo. Aquele que te leva à essência de Deus é Jesus Cristo. Quem pode dar um amém aqui? Aquele que te traz a revelação total daquilo que o Pai tem para a sua vida é Jesus. Jesus Cristo é o centro de tudo, querido. E Pedro foi na mosca. Ele disse, tu és o Cristo. A expressão foi na mosca é horrível, né? Foi no alvo. Ele foi no alvo. Tu és a revelação de Deus para a humanidade. Não vai haver nenhum outro antes de você, nenhum outro depois de você. Você é o centro. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Foi o próprio Deus. E deixa eu te falar, Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha a chave que eu estou te dando nessa noite aqui, ó. Pedro, olha só. Igreja, eu quero te mostrar algo aqui. Quando alguém me colocar em primeiro lugar como Cristo, não existe nada que te pare mais. Não existe nada mais que paralise você. Nem o inferno mais vai ter poder sobre a sua vida. Porque eu roubei, eu tirei as chaves da morte e do inferno. Foi eu que tenho as chaves. Eu sou a fonte. Eu sou o Cristo. Eu que tenho as chaves do Hades e do inferno. E as portas do inferno nada mais poderá resistir à igreja. Diga, eu sou igreja. Não, fala com fé. Eu sou igreja. Você não é Israel? Você não é Israel? Você é melhor que isso. Você é igreja. Esses dias eu vi uma igreja. Igreja, Israel. É igreja ou Israel? É igreja ou Israel? Porque Israel é uma coisa. É um povo escolhido. E vai chegar um momento que eles vão ser enxertados de novo. Mas nós somos uma nova raça sobre a terra. Chamada igreja. O corpo de Cristo que anda sobre a terra. Diga assim, eu sou igreja. Uau, isso é tremendo. Jesus, ele sabia. Na mente de Jesus, ele sabia tudo. E Pedro estava voando. Falou pela revelação. Tu és o Cristo. Será que eu acertei? Aí Jesus. Uau! E Pedro. E os discípulos. Se achando, Pedro. Acertou. As portas do inferno não prevalecem. Assim que eu vou edificar. É assim que as pessoas vão nascer de novo. Quando elas me reconhecerem como o Cristo. O Jesus, o Cristo. O Jesus, o Cristo. E por que que eu comecei com esse ponto? Eu comecei com esse ponto aqui porque, hoje em dia, querido. As pessoas, elas querem Deus, não pelo Cristo. Elas querem aquilo que o Cristo pode dar. Sabe? É bênção a música? O louvor? As cadeiras estofadas? O ar-condicionado? O ambiente limpo? Tudo é bênção. A música, existe uma unção na música que nos atrai para a presença. Para aquela atmosfera do Espírito. Mas eu te pergunto. Se tirar a música? Se tirar as cadeiras estofadas? Se tirar um ambiente limpo? Você se reuniria no seco? Só para adorar o Cristo? A gente tem falado sobre isso, eu e minha esposa. Existe muito entretenimento hoje em dia. Para entreter. Mas a gente percebe, às vezes, na igreja em si, algo, por exemplo, assim. Coloca o louvor lá na tora. Aquele, aquela pegada de orchip, né? Tá, 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 tá. Pum. Puxa a tomada. E eu quero ver se a empolgação é a mesma sem a música. Quem está aqui comigo? Né? Que agora, antigamente, os crentes antigamente adoravam assim, que nem um ventilador. Assim, ó. Crente é um negócio esquisito, né, gente? Cada um adora de um jeito diferente. Né? Antes adoravam assim os crentes, né? Aí, daqui a pouco, começou, né? Assim. Quem está aqui comigo? Cada crente adora de um jeito. Agora é assim, ó. Né? Aí vai mudando a adoração. Esses dias ouvimos assim, ó. Né? Cada um tem que adorar do jeito que, né, quer. Mas se tirar a música... Jesus falou. Tu entendeu, Pedro. Eu sou o Cristo. E é essa a revelação, Pedro. A minha igreja vai nascer. A minha igreja será destemida. A minha igreja não vai parar. Porque elas vão reconhecer eu como Cristo. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é empolgação. Fé é convicção. Diga comigo assim. Fé não é empolgação. É convicção. Mesmo se tirar tudo. Você está firmado. Porque você ama o Cristo. Porque você reconhece, reverencia o Cristo. E isso é uma palavra madura para a igreja. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas vêm. Vêm para o culto. Recebem uma coisa boa. Um frio na barriga. Mas depois nem volto mais. Porque elas não estão indo pelo Cristo. Elas estão indo muitas vezes para a igreja para resolver um problema. Sabe? Tem um texto bem poderoso também. Que quando Jesus estava dando um discurso para aquela multidão. Para uma multidão. Aí Jesus multiplicou os pães e os peixes. Imagina. Já tinha uma multidão de quase 10 mil. Aí Jesus multiplica do nada pão e peixe. E todo mundo começa a comer. Aí Jesus sai daquele lugar e vai para outro. Quando Jesus olha. Imagina a multidão que estava seguindo ainda mais ele ainda. Depois disso. Porque você imagina querido. Se alguém multiplica. Pega o pão assim ó. Parte o pão. E o pão cresce na hora na sua frente. O que você vai dizer? No mínimo para 5 pessoas você vai dizer. Meu Deus. Aquela igreja lá. O pessoal arranca um pedaço do pão. Ele cresce. Aí o que o outro vai dizer? Não. Eu quero ver isso aí. É ou não é? A multidão veio muito mais ainda a seguir Jesus. Quando essa multidão chegou até Jesus. Sabe o que ele falou? Por que vocês vieram até mim? Porque vocês estão com fome? Pelo aquilo que eu posso dar para vocês. Aí sabe o que Jesus disse? Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo. Que desceu do céu. Os antepassados receberam o maná que desceu do céu. Mas isso era só uma figura. Era só um prenúncio. De que eu desceria do céu. E eu alimentaria vocês. Eu alimentaria vocês. Por que vocês vieram mesmo? Por que vocês querem receber de mim? Deixa eu te oferecer algo maior. Eu. Você está querendo só migalha. Mas se você me tiver, você tem tudo. Só que eles não entenderam. Sabe o que eles falaram? Duro é esse discurso. E saíram. Por quê? Porque eles não queriam um homem. Eles não queriam Jesus. Eles queriam aquilo que Jesus podia dar. E hoje, infelizmente, a gente vive numa geração assim. Muitas pessoas vêm para a igreja para resolver um problema. Para resolver uma situação. E não sei se você já parou para pensar em todos esses anos de crente. Tem pessoa que vem para resolver esse tipo de problema e situação, ou por dinheiro, ou por um benefício, ou uma bênção. Quando não recebe, sai. E, às vezes, quando recebe, sai também. Por quê? O alvo não é o Cristo. O alvo não é Jesus. E Jesus falou isso para eles. Vocês estão querendo só uma bênção. Mas deixa eu falar para vocês. Eu sou a própria bênção prometida para vocês. Eu sou o Cristo. Se vocês vierem e seguirem a minha vida, todo o resto vai ser acrescentado para vocês. Só que eles não entenderam. E eles saíram. Eles saíram, querido. Eles foram embora. A Bíblia diz que, a partir daquele momento que Jesus estava falando aquilo, eles foram embora. Ele olhou para os seus discípulos, os doze. E ele falou assim, vocês querem ir também? E Pedro, mais uma vez, olhou e disse, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna para nós. Pedro entendeu de novo. Pedro entendeu que um pão que ele comesse, depois não ia ter mais. Mas Jesus, ele ia ganhar uma eternidade completa com Deus. Amém? Abre comigo em Mateus, desculpa, é João capítulo 6. Eu quero ler para você esse texto. Para você gravar, arriscar na sua Bíblia. Coloca na tela para mim. Mateus 6, 37. Desculpa, 67. Mateus 6, 67. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu. Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Aleluia. Diga comigo assim, para onde eu irei? É só Jesus. Diga mais forte, é só Jesus. Que tem as palavras de vida para mim. Amém, querido? Uau! Pedro, aqui mais uma vez, dá uma dentro. Ele mais uma vez acerta o alvo. Eles não retrocederam. Por mais que depois passassem tantas dificuldades e desafios por estarem com Cristo. Até morreram pelo Evangelho, mas eles ganharam a vida eterna. Nada mais pode tirar isso deles. Amém? Agora, o interessante é que quando a pessoa... Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando a pessoa vem para a igreja, quando a pessoa busca Deus e não é por esse sentido principal, ela busca uma coisa muito fútil, muito volátil. E de uma hora para a outra, ela pode sair da igreja. Sim ou não, gente? Ela não está firmada na rocha que é Jesus. Ela está firmada em uma coisa inconstante, uma coisa natural. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Gente, uma coisa que é até vergonha, eu uso de dizer, né? Olha só, por exemplo. Eu sou gremista. E o meu time perdeu ontem. Que raiva que me deu. 2x0 em casa perdeu para o Flamengo. Mas mesmo assim que o meu time perdeu, eu não deixei de ser gremista. Você já parou para pensar nisso? O meu time perdeu e eu não deixei de ser gremista. Agora, as pessoas às vezes vêm para uma coisa tão inútil, fútil para dentro da igreja, que se elas não têm, elas não ganham, se as pessoas não cumprimentam ela, elas largam Deus. Elas largam Deus, elas abandonam a caminhada de Jesus, mas o time do coração não abandona. Nós temos o nosso grupo do futebol, e é interessante que lá dentro do grupo do futebol, tem pessoas que largaram Jesus, mas não largaram o Grêmio. Tem dentro do grupo do futebol pessoas que não largaram Jesus, mas não largaram o Inter. É a geração que a gente tem vivido. As pessoas escolhem deixar aquele que tem as palavras de vida eterna para seguir algo que não tem sentido nenhum de vida. Deixa eu te falar, o Grêmio não morreu por você na cruz do Calvário. O Inter não morreu por você na cruz do Calvário. Você entende? Em que tipo de evangelho as pessoas estão querendo viver hoje? Sabe, nós precisamos pregar, ensinar esse tipo de evangelho. Quem está comigo? Não é só o pastor da igreja que vai ensinar isso, é você com a sua vida. Quando você perceber um irmãozinho que está pengando, não vendo num culto, num outro, você vai lá e dá um tapão nele. E aí, meu irmão, te apluma? O que é isso? Deixou de vir na igreja, por quê? Pelo amor de Deus, homem? Quem está aqui comigo? As pessoas se apegam tanto em algo natural, quando devem se apegar ao Cristo, que morreu por elas na cruz. Sabe o que é isso? Não sabe viver pela fé. Não vive pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago fala que aquele homem que pede e duvida, ele é semelhante a uma onda do mar, que é jogada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. O que é isso? É uma pessoa que não sabe viver em fé. Viver em fé é viver em convicção plena, independente de. Você entende? E onde está a sua convicção? A sua convicção está naquilo que você vai receber de Deus ou em Deus? Eu creio, em nome de Jesus, que nessa noite todos nós vamos estar firmados em Deus. Todos os que estão nesse ambiente aqui, que vão escutar essa mensagem no YouTube, essa mensagem vai marcar a vida das pessoas. Dá um amém para selar isso comigo. Vai marcar a vida das pessoas, para que de agora em diante você possa ser um crente de verdade. Ser um crente de verdade é aquele que ama Jesus, e nada abala esse amor. Sabe, eu amo essa baixinha aqui, minha esposa. Eu amo ela. Nada me faz, nada, 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 nada me faz amar ela menos. Meu Deus. Quem é namorado aí, já está... Uh, né? Eu estou convicto, eu estou apaixonado, eu amo ela, eu jamais a trairei. Porque eu tenho uma aliança com ela. Uma aliança de amor. Nada vai fazer com que eu rompa isso. Porque quando essa aliança... Pega isso aqui, ó. Quando essa aliança está baseada no amor, nada mais pode romper. A sua aliança com Deus, ela tem que estar baseada no amor. Porque da parte dele, foi baseada em amor. Olha isso. Da parte de Deus, a aliança foi firmada no amor. Jesus morreu te amando. Não tem mais como ser ao contrário. Ele já morreu te amando. Entende? Foi selada a aliança em amor. Inquebrável. Nunca mais ele deixa de te amar. E qual é a sua parte? Selar a aliança em amor. Quando você sela a aliança com Deus em amor, nada mais te tira da presença. Meu irmão, você pode cair um terremoto. A única coisa que não cai é o seu amor por Deus. É verdade ou não é? Você nunca mais dá um passo nem para a esquerda, nem para a direita, sem ter Deus em você. E não é ter Deus assim, ai, Deus sabe, eu estou congregando em casa, eu jamais vou largar dele. Não, é errado. Porque a Bíblia diz que se você ama a Deus, você ama a sua palavra. E a sua palavra diz que você tem que congregar. Então, entende? Tudo que está na palavra, você tem que cumprir. Isso é amar a Deus. Não é aquele amor irresponsável, ai, Deus sabe. Né? Estou fazendo isso, mas Deus sabe. Deus sabe, mas não concorda. Isso não é amor. Né? Imagina só, eu vou lá, começo a atrair a minha esposa, e daqui a pouco assim, ai, mas... Esse dia eu ouvi uma expressão, miséria e queima, ó. Né? Ai eu chego pra ela e falo assim, ah, não, mas ela vai entender. Isso é amor? Gente, isso é amor? Passe de atrapalhar a minha pregação. Isso é amor, gente? Não é amor. Então, quem ama a Deus, cumpre a sua palavra e é fiel a ele. Porque se eu não cumpro a sua palavra, eu não sou fiel a ele. Então, eu preciso mostrar o meu amor por ele. Como? Cumprindo a sua palavra. Sendo fiel a sua palavra. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Né? Eu até botei um exemplo aqui. Eu lembro que, eu vi esses dias, uma manada de touro. Né? Junta. Eu já até dei esse exemplo aqui uma vez com ovelha, né? Mas eu vi no Discovery Channel, não, não, um filme, um documentário, um filme, na Netflix. Uma manada de touro. E aí, nessa manada de touro, ela, não sei se quem já viu isso aqui, eles mudam de um lugar pra outro pra ter pasto numa época do ano. E aí, nesse lugar onde tem pasto, os leões estão aqui, ó. só esperando eles chegarem. Estão aqui só olhando. Aí eles estão chegando e eles ficam olhando. E daqui a pouco, um desavisado lá, sai da manada e fica comendo pasto sozinho. Um pasto seco. Né? Aí o leão, eu imagino o leão olhando pra um ponto, mas é tonto, né? Olha. A Bíblia diz que o diabo, ele busca quem ele possa tragar como um leão. Por quê? Porque ele não pode tragar todo mundo, é só os desavisados. É só aqueles que se acham que não vai dar nada. Não vai dar nada. Aí, o que que ele vai? Ele vai pegar o que tá fora do bando. mas o mais interessante é que a pessoa sai do bando e a culpa é do pastor. Ela sai do bando e ela pergunta... Imagina só uma ovelha fora do bando. Nenhuma... Nenhuma ovelha me ligou. Nenhum irmão perguntou por mim. Mé. Mas quem é que saiu do bando, pelo amor de Deus? Já tem um irmão uma vez que falou pra mim assim, ó. Eu faltei culto três vezes só pra saber quem ia me ligar. Não. Pensa numa bênção, uma pessoa dessa. Já viu aquela expressão dando sopa pro azar? Eu vou faltar culto três vezes só pra ver quem é que vai sentir falta de mim. Pensa num complexo de inferioridade. Não faça isso. Não se isole. Não saia do bando. Busque a Deus. Seja intenso. Ande pela fé. Quem pode dar um amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo agora em Romanos capítulo 12. Então, o primeiro ponto pra que a gente possa ter uma fé firmada para que se manifeste aquilo que Deus tem pra nossa vida, o primeiro ponto é colocar Deus e Jesus como centro da nossa vida. É não buscar as coisas, mas buscar aquele que tem tudo. Jesus. O resto vai vir. Amém, gente? Romanos capítulo 12. Agora, eu quero te mostrar qual é o posicionamento de fé que nós devemos ter diante da espera, né? Romanos 12, versículo 12, diz assim, ó. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Olha que texto maravilhoso. Eu me inspirei em dois textos que eu vou ler agora na pregação que a Dani ministrou lá em Carlos Barbosa. Gostei demais desses textos. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Qual é o posicionamento que eu e você temos que ter até que se manifeste algo que Deus tem para a nossa vida? Porque, gente, vamos ser real aqui. Vamos jogar limpo aqui e vamos falar de verdade aqui. Quando se apresenta uma dificuldade na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente já muda o rosto e cai o semblante e a gente fica triste. Sim ou não? Somos humanos. É ou não é? Quando vem aquela conta inesperada, bateu na tua porta, você... É ou não é? Você fica assim, já fecha a cara. Mas desde quando isso? Mas vai aonde? Mas vai aonde? Primeira coisa que eu e você fazemos o quê? Fecha o rosto. Já fica com a expressão fechada. E já pensa, meu Deus, quanto tempo eu vou levar para pagar isso? Olha o que o texto diz. Alegre-se na esperança. Quem está esperando algo aqui? Vou perguntar de novo. Você pode levantar a sua mão? Quem está esperando algo em Deus aqui? Todo mundo aqui nesse ambiente está esperando algo em Deus. Agora, o que a Bíblia diz? Existe um posicionamento na espera. Existe um comportamento de fé, um estilo de vida de quem está esperando. E esse posicionamento é se alegrar. Não se alegrar pelo problema, mas se alegrar porque você já está fora dele. Porque Deus está no teu futuro dizendo assim, vem filho, é bom demais. Alguns pegaram isso aí, vou dizer de novo. Deus está no teu futuro dizendo assim, vem, aqui é bom demais. Quando você foca no problema, quando você foca no problema, você tira os olhos de Cristo. Lembra o primeiro ponto? Cristo. Você focou no problema, tirou o foco de Cristo, o semblante caiu. Quando você fez aquela cara de derrota, não se manifesta. Aí Deus fala assim, eu vou te ensinar um posicionamento enquanto você espera. alegria. Porque você não está no problema, você está fora dele. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. E estamos assentados à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo. Você sabia também que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1 versículo 3 que todas as bênçãos nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Isso significa que ao teu redor nas regiões celestiais está cheio de bênção para você. meu Deus, isso aí vem agora, isso vem agora. Presta atenção, você está assentado com Cristo e nas regiões celestiais estão todas as bênçãos, ou seja, quando você olha para um lado tem bênção, quando você olha para o outro lado tem bênção, quando você olha para o outro lado tem bênção. mas se você está focado no problema você não vê bênção você fica ó céus ó vida Deus do céu mas quando você pensa no céu em Cristo você pode se alegrar e é na alegria que se manifesta aí o que acontece geralmente, né? Vamos ser sinceros aqui o texto está dizendo alegre-se na esperança enquanto você espera você precisa se alegrar sejam pacientes está o texto aqui, né? sejam pacientes tem que ter paciência olha para o mundo que está do seu lado assim tem paciência homem de Deus mulher de Deus paciência vê se ela está com cara de paciência aí do teu lado tem gente que é a própria paciência, né? é ou não é? tem gente que é a própria paciência você vai olhar para o irmão e está assim, ó tem gente que já está assim, ó esse aí precisa ter paciência aí olha só o texto tenha paciência na tribulação ter paciência quando não está atribulado é fácil hein? olha como eu estou paciente não está sofrendo nada mas a paciência tem que vir quando está atribulado é ou não é? meu Deus do céu ai não sei porque que eu sou assim santo Deus aí olha só esse texto aqui, ó perceberem na oração olha que interessante olha que interessante porque geralmente olha como é que a gente faz eu me incluo nisso e eu tento renovar minha mente para não viver isso no natural a gente recebe a notícia e a gente fala assim, ó geralmente, ó ó Deus meu Deus meu Deus ó Deus ó Pai vê isso aí para mim pelo amor de Deus eu deixo nas Tuas mãos e acabou a oração nunca mais se viu orar e quer que resolva a situação como é que você vai sair disso se você não cumpre os princípios bíblicos o que a Bíblia diz para a gente que a gente tem que fazer? perseverar na oração diga perseverar na oração perseverar na oração não é só orar uma vez e deixar perseverar na oração é todo dia você estar insistindo naquilo até que até que se manifeste na sua vida, querido alegre paciente e perseverante na oração não sempre pedindo a mesma coisa mas pedindo uma vez dando graças ao Senhor Pai, eu te agradeço porque você já está cuidando disso para mim ó Pai, eu estou aqui intercedendo por isso ó Senhor, obrigado porque os Teus anjos estão trabalhando agora ó Glória a Deus imagina se os seus olhos pudessem ver os anjos já trabalhando em seu favor você vai e olhar uh Glória a Deus aí imagina comigo você não pela fé não olha isso e aí começa a ficar toda tripulada e os anjos lá trabalhando isso aí os anjos olham para você e você chutar o balde mesmo eu não vou mais em nenhum culto eu não vou não por que que adianta ir no culto a gente vai e não acontece nada e os anjos lá trabalhando o Pai diz assim para, para, para tudo aí para tudo porque não está andando em fé e eu não tenho como liberar a benção não tenho como liberar a ação poderosa porque houve um rompimento por causa da fé você entende? então fé está totalmente ligada à perseverança fé está ligada a você não ser movido pelo teu sentimento mas ser movido pela convicção que Deus já te disse que vai acontecer ô glória a Deus amém gente? meu Deus Tiago capítulo 1 vai lá comigo diga eu vou perseverar nessa empolgação toda aleluia Tiago capítulo 1 meu Deus Tiago capítulo 1 versículo 2 meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações olha que texto empolgante para você dar um glória uma carreira dentro da igreja pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter a ação completa meu Deus eu vou ler de novo a perseverança deve ter a ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma deixa eu te perguntar Deus quer que te falte alguma coisa? está escrito ele não quer que te falte coisa alguma mas olhando de trás para frente você precisa ser maduro e você precisa ter uma ação completa de perseverança não perseverar uma ou duas semanas depois chutar o balde crente não chuta balde crente persevera até o final aleluia amém querido a banda pode subir eu quero terminar com isso meus irmãos considerem motivo de grande não é pouca não meu irmão olha para a pessoa dá um sorriso para ela eu sei que é chato fazer isso as vezes principalmente para a pessoa que não conhece imagina você vai ficar abrindo os dentes para quem não conhece dentro da igreja faz isso pratica isso dentro da igreja que você vai praticar em casa dá um sorriso para ela dá um sorriso agora gente pensa na grande alegria quando o Gabriel a gente está fazendo cosquinha nele olha não é cosquinha do Gabriel ele chega a dobrar a risada a pessoa no mercado fica olhando que isso grande alegria imagina quando chega um boleto para você pagar uma coisa um problema você vai olhar assim olha que alegria que eu estou vontade vontade de rasgar em mil pedaços olha a alegria aqui no meu rosto não dá vontade de se alegrar mas presta atenção o texto não está falando para você se alegrar por causa do problema é um posicionamento e o texto diz meus irmãos considerem motivo de grande alegria por passar quem vai passar aqui deixa eu ver de novo quem está passando aqui você não está ficando na tribulação não vem que essa história aqui no verbo da vida eu estou na moinha não vem nessa história aqui no verbo da vida eu estou na moinha de Jeová você pode estar na moinha de qualquer outro lugar mas aqui não está passando tem uma nota no meu espírito nessa noite está passando está chegando está passando está passando irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por essas provações existe um posicionamento de filho e esse posicionamento é um sorriso no rosto esse posicionamento é o pai olhar para você e dizer assim ele entendeu eu sou o Cristo ele entendeu filhão filho de Jonas não foi nem carne nem sangue que te revelou foi o meu próprio pai que estás nos céus eu não sou um dos profetas eu não sou Elias eu sou o Cristo o filho do Deus vivo oh aleluia oh aleluia oh querido eu sei de uma coisa nós só estamos esquentando as turbinas para o que Deus vai fazer essa semana nossa se prepara porque existe um pronunciamento de Deus para a sua vida você está passando por isso você vai olha para trás e nem vai se lembrar mais daquilo que você está vivendo hoje olha só eu gostei do que o pastor Derry pastor Derry pregou em Caxias o aniversário da igreja e ele falou algo que eu peguei aquilo olha só se o diabo vir falar para você assim mas o seu carro não chegou e aí cadê o seu Deus ainda não chegou e a sua casa cadê a sua casa você está morando de aluguel ainda não chegou está chegando querido aleluia nós vamos cantar uma canção que diz assim olhe para o alto olhe para o alto sei que não demora o meu socorro vem sabe querido quando Deus se encontrar alegre tudo vai mudar a sua vida sei que não demora o meu socorro vem cante isso olhe para o alto sei que não demora o meu socorro vem